Tô aqui de volta, ai Tô cheio desse jogo, hein Meu Deus Não, véi, não Ah Não, véi, eu salvei no lugar errado, cara Não Peraí Slot 4 Bom, vamos aqui, né Ai, eu dei os 2x de Sonic, cara De repente trazer esse jogo para o meu canal 2x de Sonic são uma merda, cara Jogos bons de Sonic a partir do 3D, mano, tá ligado? Fazer o que? É joguinho de Mega Drive, né Quem disse que o jogo seria Easy, né O jogo da era 16 bits Dos anos 90 Jogos eram tudo difíceis, cara Só Sonic the Fight, Mega Man E o Poe Bear Ride eram fáceis, né Mano Não pode não Ah Ah, filho da puta de jogo, hein? É só fazer isso aqui. Espera aí. Espera aí. Eu vou fazer um corte, tá? Eu quero ver se tem como fazer mais tempo de transformação. Espera aí. Tá bom, eu fiz mais tempo de transformação. Deu isso. A Amy vai levar a gente, né? Desde quando a Amy aprendeu a pilotar um avião, né? Aí a Amy, que é a namoradinha do Sonic, tá pilotando aí. Vamos acabar com os planos malignos de Doutor Rag, né? Cara, o final é muito bosta, mano. Puta que pare, eu vou ter que melhorar a parte 4. Acho que é onde que é do Sonic 2. Não ficou legal. Bem, o Sonic 1, né? O Sonic salva o mundo sozinho, derrota o Eggman sozinho. É isso. O Sonic 2 é o Sonic 3 derrotando o Eggman. O Sonic 3, o Sonic 3, enfim. Mas o Knuckles foi trollado pelo Robotnik, né? E o Sonic acaba derrotando o Knuckles, né? Podia mostrar pelo menos o Life, né? Eu odeio esse chefe, cara. É muito injusto enfrentar esse chefe, cara. Por isso que o Sonic 2 é uma porcaria. Esse jogo é uma merda, velho. E eu não sei porque eu tô trazendo essa merda pro meu canal, velho. Esse jogo é uma merda. O Sonic 2 é muito mais bosta do que o Sonic 1, cara. Eu tinha um ex-amigo meu que falou que o Sonic 2 é melhor, cara. O Sonic 2 é uma merda, velho. Nossa, velho. É muito bosta, cara. Olha isso. É jogo ruim. Quero acabar logo com esse jogo. Esse jogo é uma merda. Tomei isso. Neo Metal Sonic, né? Se eu não me engano, apareci ele na versão do SEGA Master System, né? Nossa, o Eggman corre pra caralho. Eu quase peguei o Eggman. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Como que eu vou enfrentar ele? Ó. Olha. Cara, eu não entendo como eu enfrento esse Eggman, cara. Eu vou afinar ele. Oi. Eu vou afinar ele. Eu vou afinar ele. Eu vou afinar ele. Vamos ver esse jogo merda Consegui, mano Foi de boa Depois de mil anos de prática Eu consegui matar esse verme gordo Maldito Mano, eu sinto muito Eu perdi a parte 7 porque Eu fui tentar editar o vídeo Eu queria cortar uma parte desse vídeo Acabei cortando de tudo Mas tá bom, né, mano Até que eu melhorei, mano Porque o vídeo tava muito horrível Eu morri muito A Amy lá Preocupado com seu namorado Sonic, né Amy Tentando pilotar o meu avião A Amy Preocupadíssima Com seu namoradinho do Sonic Espero que eles façam essa versão Do Sonic Lasqueiros Oportunizando a jogabilidade da Team Rose E da Team Dark, né É, o ômega Vai ficar bizarro, né O ômega A forma super Puta que pariu Nem pra ter forma super No final Aí eu tenho Na forma Não sei lá, mano Eu pratiquei esse jogo Fiquei bom E pra eu ter forma super É lá no final Aí a forma super vem Aí, ó Olha que sacanagem Ah, que sacana Como que o jogo é filho da puta Mas, enfim Zerei esse jogo Essa merda tá zerada Finalmente Zerei Lixo Esse jogo Lixo Essa merda Vou ter que melhorar a parte 4 Que ela não ficou legal Até ela ficou bizarra Tá ligado Mas, é uma hack divertida Eu gostei Bem melhor do que os jogos originais Estarei trazendo mais vídeos de Sonic Eu vou trazer Sonic RPG E também Sonic Final Fantasy Umas fungames sensacionais de Sonic Ah, a musicinha da hora, hein Do Sonic 2 Legal Ó, o símbolo lá do Sonic Heroes Cheguei a ter zero esse jogo Talvez um dia eu trago pro meu canal Tô querendo trazer mais um 3D de Sonic Como Adventure 1, 2 E também Que mais? Sonic Generator, né Porra, queria trazer esse jogo É muito bacana, né Sonic E também queria trazer Sonic Forces, né Apesar ele não ter sido uma grande coisa, né Enfim, teremos muitas coisas novas Sobre esse oriço Sobre Sobre o azulão O oriço azulão, né Teremos O segundo filme do Sonic Teremos também o novo jogo do Sonic Eu tô muito empolgado de jogar, né Parece que o Sonic vai ficar todo perdido Não vai ter ninguém, cara O Sonic vai poder namorar a Amy Não vai ter o Tails pra ajudar Nem o Nanko Seixado pra ele poder rivalizar, né Não vai ter o Silver também Não vai ter ninguém, né Acho que ele vai ficar sozinho Talvez ele vai ter Sonic e Eggman, né É tipo Sonic 1, cara Tá ligado? Sonic totalmente sozinho Próximo vídeo Acho que eu estarei melhorando A parte 4 Ou Cotinho que é altos, né Nostalgio aqui Nostalgio Sonic 10 Red Rock 2 Heroes Legal Legal Da hora Acho que na parte do Sonic 2 Não ficou legal na parte 4 Eu estarei melhorando É isso aí, galera Foi divertido gravando esse jogo E muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui É isso aí, galera É isso aí, galera E aí, galera